Tá bom, aqui tá bom. Ele mandou a apresentação também. Bom, boa tarde a todos aí, bem-vindos a mais essa etapa aí do nosso planejamento do PDTI, né, do processo de elaboração do PDTI. E hoje aqui a ideia é, o Fábio vai explanar depois um pouco mais, assim, pra botar o contexto pra vocês aí do, de que etapa a gente tá, né. Mas a ideia hoje aqui é abrir um pouco mais os horizontes, tá. A gente vai ter uma, vai ter essa contextualização do Fábio, do plano, do PDTI. Em seguida, o senhor Cássio Dreyfus, do Gartner, do Grupo Gartner, vai fazer uma palestra aí sobre essa parte de transformação digital. E, na sequência, a gente vai ter também uma palestra da senhora Ana Paula, da CETIC, né, anteriormente STI, né, do Ministério do Planejamento, que é a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações do Ministério do Planejamento, também pra dar um contexto de EGTI, PDTI, como é que se encaixa nisso aí. Então, acho que vai ser bem proveitoso. Só pra dar um breve contexto histórico, a gente tá na terceira, indo pra terceira edição de PDTI, né. A gente teve o primeiro PDTI ali, que foi o Biratã, que conduziu. Na época, eu tive uma passagem lá pela SGI, né, e a gente fez um processo, foi um processo muito interno, foi o primeiro. Inclusive, até em órgãos, outros órgãos da Administração Pública Federal, a gente foi, assim, teve na vanguarda. Não eram muitos órgãos que tinham à época, né. Hoje já tá mais comum, tem todo um reforço normativo do próprio Ministério do Planejamento. Mas, na época, a gente, como só ia acontecer aqui na ANEL, a gente foi pioneiro nisso aí. Foi um processo interno conduzido lá, com as equipes, teve muito brainstorm, muita conversa, mas brotou basicamente de dentro da TI. Claro, a gente ouvindo o que as áreas tinham e brotou dentro da SGI. A segunda edição, que aí teve lá o Antônio como coordenador, né, já foi na minha gestão. E aí a gente fez, já, buscando integrar com o planejamento estratégico da instituição, né, o PEI. Então, a gente buscou integrar e sincronizou ele com o planejamento estratégico da ANEL. Então, isso aconteceu aí com o Vigente, né, e, na época, era SPG, que conduzia a extinta SPG. E nós combinamos, na época, com o Ricardo Martins, que era o titular, de fazer um casamento disso. Então, foi feita a conversa com as áreas, tudo para colher necessidades e visões, e tudo para montar a matriz SWOT, foi feita em dobradinho. O Antônio ia junto com o pessoal do Ricardo Martins, fomos em todas as áreas. Então, a gente já teve uma, vamos dizer assim, uma visão mais abrangente. Nesse íntegro, teve a reestruturação da ANEL e, como você sabe, está aí, hoje a parte de planejamento estratégico está no gabinete do diretor-geral, está no GDG. E nós estamos mantendo, isso não, vamos dizer, foi uma evolução, a gente está mantendo aí, junto, sincronizado com o PEI. Tem um representante aí, que é o Erisson Ronda, está aqui. Estamos mantendo essa coisa, estamos trabalhando toda a matriz SWOT em conjunto e está realimentando. Então, tem momentos assim, que é aquela questão do ovo da galinha. Tem momentos que a gente tem que dar uma paradinha, espera avançar lá o planejamento estratégico, a gente anda, realimenta lá também. Então, é um processo que vai se realimentando. E esse planejamento estratégico, inclusive, ele escutou aí que foi um anseio dos servidores de que teve uma crítica na pesquisa de clima que teria sido pouco participativo. Isso aí foi na pesquisa de clima da ANEL, apareceu isso aí, que o vigente teria sido pouco participativo. Na nossa pesquisa interna, nós fizemos um desdobramento da pesquisa dentro da SGI também, exploramos isso aí, também deu a mesma coisa. Acabou refletindo, a nossa amostra refletiu o todo do universo da ANEL. Isso está sendo atendido agora, quer dizer, na medida do possível. O planejamento estratégico institucional, ele saiu só do nível dos diretores e superintendentes e foi também para o nível dos coordenadores nas equipes. Então, claro, como dizer, é o possível para tentar capitalizar mais ainda. Então, os coordenadores das equipes, as OARC, que têm participado, têm sido orientados a levar e disseminar a informação nas suas equipes e coletar recomendações. A mesma coisa se repete aqui no PDTI. Então, a gente está aberto, tem o grupo do PDTI que está aqui participando e tem o pessoal, a gente abriu para a agência inteira, claro que priorizando aqui o espaço pequeno para quem está no grupo, mas a gente está sendo, como é, tem o broadcasting aqui na intranet. E também vai ficar aí gravado aí que tem colegas que querem assistir, colegas superintendentes, inclusive, que não, questões de agenda, gostariam de estar aqui, não estão, o Alessandro Cantarino, da SFG, foi o que fez o pedido, assim, eu quero assistir depois, estou interessado em ouvir aí o que a STI, o Gartner, tem a apresentar também. Então, basicamente, é isso. Agradeço aí a presença de vocês, quem está assistindo pela intranet também, e já passo a palavra aí para o Fábio apresentar para vocês o programa. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Como o Victor falou, a gente, a ideia aqui é ser bem breve e dar uma visão geral de como é que está o andamento dos trabalhos aí da elaboração do PDTI. Primeiro, deixa eu aprender aqui como é que vai passar isso. Acho que não está. Mas, é... Acho que está, tem que ligar aqui. Pronto, bacana. Então, assim, o PDTI, ele começou, ele é um, conforme o normativo aqui, o regimento interno da nossa comissão da gestão da informação, que é o nosso comitê de TI, ele é uma atribuição do comitê de TI, a elaboração desse plano, e a comissão nomeou, designou uma equipe que vai se debroçar sobre esse assunto e desenvolver esse planejamento. De forma bem colaborativa, nós colocamos ali uma equipe integradora, mas nesse sentido, porque existem os representantes, ali estão representados todos os macro processos da ANEL, tem representação do GDG, o gabinete do diretor-geral, e da diretoria também. Então, ali estão designados a Camila, da SFG, o Erisson, representando o GDG, o Guilherme, da SGE, o Leonardo, da SRT, a Ludmila, da SCG, o Márcio Andrei, da SGT, o Maxwell, da SMA, o Veras, que está aqui presente aqui, da assessoria e da diretoria, e os coordenadores, todos os coordenadores da SGI, que vão colaborar com esse trabalho. E a mensagem é exatamente essa. Na verdade, essa equipe é designada, vai estar diretamente trabalhando com a elaboração do plano, mas nós precisamos ouvir toda a ANEL para que esse plano tenha consistência que é cabível e que ele tenha sucesso, que a gente consiga ter o sucesso na sua execução. E, então, as ações de comunicação planejadas, aí fica mais a mensagem para o pessoal até que está nos assistindo, como vocês podem colaborar. Uma via de colaboração e de comunicação é o próprio planejamento estratégico institucional. Como o Victor falou aqui, é um trabalho excelente, de excelência, assim, surpreendente, como está sendo conduzido. Eu acho que não consigo imaginar melhor, de melhor forma, ou que isso esteja sendo conduzido de uma melhor forma em outro lugar. E, assim, além de ter a colaboração dos coordenadores, está acontecendo na ordem inversa. Os coordenadores é que têm dado a visão, a visão da casa, e isso tem sido levado para as lideranças para que seja em um outro nível discutido. Tanto a SWOT como todas as estratégias que vão ser colocadas seguem esse rito aí. Então, assim, ali já existe um levantamento de necessidade de TI que está sendo consolidada pelo GDG e é insumo para o trabalho de planejamento do PDTI. Nós vamos detalhar esses levantamentos feitos pelo GDG em entrevistas, intensificando mais essa conversa com as áreas. É importante a gente entender melhor essas necessidades que apareceram e explorar também novas necessidades em decorrência do planejamento estratégico. Nós ainda não temos o mapa estratégico, as estratégias da organização, e quando isso surgir, provavelmente vai rebater na TI com necessidade de TI que temos que atender. Então, essa fase ali de entrevistas vai ser importante para a gente capturar nas áreas as necessidades que vamos tratar. Isso tudo, os resultados desse trabalho vão ser divulgados e compartilhados aí nas nossas vias internas de compartilhamento de informação. E, se necessário, realizaremos novos workshops para que possamos explorar outros assuntos necessários à condução do trabalho. E, assim, para quem está nos assistindo e assistindo na intranet, a forma de participar mais é também através dos seus pares, que são os nomeados ali da equipe de planejamento, que vão estar fazendo esse alinhamento interno, harmonizando as necessidades do macro processo para trazer para o plano final aqui, o plano de TI que vai ser consolidado final. Brevemente, sobre a metodologia, nós vamos utilizar para o planejamento estratégico de TI metodologias similares mais ao que o pessoal está utilizando no planejamento estratégico institucional, SWOT, análise de contexto da TI e BSC. Então, claro que é adequada a nossa realidade, mais adequada, mais enxuto, digamos assim, mas vamos repetir porque não tem que reinventar a roda. Está funcionando muito bem e já estamos ali, está grifado ali, estamos em vias de fechar a nossa SWOT da TI e partiremos para a análise do contexto. Esse é o primeiro passo para que em cima desse contexto mais detalhado nós possamos trabalhar nossas estratégias de TI. E a metodologia para o plano tático, que é o PDTI, é a descrita no guia de PDTI do CISP. Então, a gente já tem também um método bem consolidado que os órgãos seguem, os órgãos integrantes do CISP, então vamos seguir. Basicamente, são três etapas ali macro. É a preparação, que é a fase que nós também já ultrapassamos, que é a definição da equipe, a elaboração de um plano de trabalho, nós já temos esse plano de trabalho consolidado. Inclusive, esse workshop de hoje é uma atividade prevista. Depois, nós vamos passar para o diagnóstico e aí vamos visitar as áreas, conhecer as necessidades, para aí sim planejar a situação desejada. E nisso, sim, o workshop de hoje é insumo para isso, porque para a gente planejar essa situação desejada, nós temos que estar atentos ao cenário atual da TI. É um cenário de transformação constante, transformação digital, tem sido muito falado isso, e o governo já está se alinhando a necessidade de considerar esse cenário para planejar. então, está grifado ali exatamente por isso. E, assim, nós temos uma integração, como o Vitor até mencionou, bastante integração com o planejamento estratégico, é uma via de mão dupla e de informações, e temos sentido até pela análise que recebemos, pelas informações que recebemos do planejamento, da equipe de planejamento estratégico, a necessidade de um redirecionamento estratégico da TI. É importante isso. Nós vimos aí anseios das áreas de terem mais autonomia no desenvolvimento de soluções de TI, mais descentralizado, isso foi uma necessidade forte que apareceu. Então, assim, a gente já está pensando internamente a equipe e pensar a TI como plataforma para o desenvolvimento do negócio. e é importante essa visão que vamos ter hoje aqui também, que as áreas de negócio tenham, porque a gente também tem que pensar as estratégias de negócio tendo a TI como essa plataforma, não tem que ser descasado, tem que ser, o pensamento já tem que ser conectado nesse sentido. Eu vou planejar o meu negócio já sabendo o que eu posso contar com a TI para poder automatizar e desenvolver melhores soluções. E nós vamos tocar os projetos de TI, priorizando sempre a estratégia no planejamento do PDTI. E tem também a necessidade do alinhamento do PDTI com a estratégia de governança digital, que vai ser apresentada aqui logo após a apresentação do Cássio pela Ana Paula. Então, como nós temos que ter esse alinhamento e já existe um plano do governo para seguir nesse caminho de transformação digital, nós vamos conhecer todas as iniciativas previstas e como nós vamos poder colaborar para que a administração pública consiga cumprir essa missão. Então, é assim, esse é o plano de fundo e é a necessidade de ampliar os horizontes e nivelar o conhecimento. Nós vamos ter que pensar diferente e para isso temos que conhecer mais desse assunto, que é um assunto novo, que o Cássio vai trazer a visão, a visão do Gartner e logo mais a Ana Paula vai apresentar a estratégia de governança digital do governo. O Vitor está falando que vamos criar uma caixa notebook, isso não foi comentado aqui, é outra via de comunicação que mais de fácil acesso, digamos assim, uma caixa de PDTI 2018, enfim, 2018 e 2021 para poder passar para vocês encaminharem as colaborações das áreas. Então, eu passo a palavra aqui para o Cássio, agradeço a participação. Ok. Boa tarde a todos, é um prazer como é que eu coloco a minha apresentação e está aí, está bom. Outro dia, eu estava trabalhando na minha casa, minha filha apareceu lá e ela me encontrou assim, olhando para o teclado, assim, que eu queria fazer o negócio. Ela disse, pai, você não sabe fazer isso? Eu disse, não, não sei. Jura? Juro. Sai. Um segundo, ela fez. sério mesmo que você não sabe, sério mesmo que eu não sei. Eu disse, pai, eu vou ligar para o Gardner, eu vou dizer para eles que você é uma fraude. Mas eu só tenho desafios tecnológicos dessa natureza. Muito bem. Nós temos o Gardner trabalhado muito em relação ao que a gente está chamando de futuro digital. Futuro digital é um nome muito ruim, eu acho. O que quer dizer digital? Tudo hoje em dia é digital. Mas nós precisamos achar uma palavra que indicasse que existe uma diferença entre o que se faz hoje e o que nós queremos fazer no futuro. Então, o digital passou a fazer parte de tudo que a gente fala é digital. Assim como a gente teve o e-business. E hoje não tem mais e na frente do business porque todo business é e. Mas vamos falar, então, do futuro digital. Nós temos concentrado muito nossa atenção nessa área, especialmente o meu grupo de pesquisa. O meu grupo de pesquisa é um grupo que se chama Agenda do CIO. Nós tratamos de todos os temas que dizem respeito aos líderes de TI. Somos um grupo de mais ou menos 70 pessoas, 70 analistas, dos 1.500 analistas do GARN que nós temos ao redor do mundo todo. Esses 70 cuidam da agenda do CIO. Eu, em particular, cuido de temas de planejamento estratégico, organização, governança, gestão de serviços, basicamente, e mudança organizacional. Então, no nosso grupo, nós temos discutido muito o que muda, como muda, quando a gente fala em digital. Então, é um pouco, é isso que eu estou trazendo para vocês hoje, nossa visão de como mudar. Então, a apresentação tem duas partes. A primeira parte, eu vou vender para vocês a ideia de o que é um futuro digital. E, se eu conseguir vender adequadamente, na segunda parte, algumas melhores práticas de mudança digital. De onde vêm essas melhores práticas? Nós, analistas do Gardner, a gente escreve as nossas... Vocês conhecem, são clientes do Gardner? Alguns, talvez, não. Então, deixa eu contar isso. A gente coloca as pesquisas no portal e está aí. Agora, cada analista é obrigado a deixar quatro horas por dia aberto na agenda para perguntas de clientes. Então, temos um serviço de agendamento e o cliente fala, ah, então, eu tentei, não deu certo, eu estou pensando em fazer assim, o que é que você acha? Aquilo que você escreveu na nota não se aplica ao meu caso, como é que faz? E assim por diante. Então, isso a gente, a gente tem contato com centenas de milhares de clientes se a gente fica sabendo o que eles estão fazendo. Então, melhores práticas digitais. Daí vem as melhores práticas. Muito bem. Qual a imagem do futuro digital? Não, assim, não. Vamos lá. Ah, voltou. Muito bem. Quais as imagens? Falei, minha filha falou que eu sou uma fraude. É isso mesmo? Essa é a imagem do futuro digital. As pessoas estão conectadas através da tecnologia, elas estão conectadas a todos os seus domínios. Então, esse cara aí que está sentado com o iPad na mão, ele está em contato, ele tem, através desse dispositivo, ele tem acesso a tudo que diz respeito à vida dele. A vida privada dele, a vida familiar, a vida social, a vida profissional, tudo. tem contato com tudo. Tem contato até com os objetos dele, através de sensores de tecnologia, que deve ser um capítulo todo especial para vocês, da Anel. Tem contato até com os objetos dele. Essa é a imagem. E, quando a gente pensa na TI tradicional, a gente, quando desenhava, a gente punha o computador no meio. Daí, quando apareceram as redes, a gente começou a pôr a rede no meio e os computadores em volta. Daí, apareceu a nuvem, a gente punha a nuvem no meio. Agora, o que está no meio é a pessoa. Nós vamos, a transformação digital vai permitir que cada pessoa tenha acesso a todos os seus domínios através de tecnologia. Então, essa é a visão. agora vamos fazer uma caricatura do que é a evolução digital. Isso é o que eu ouço de muitos clientes. Legal, bacana esse negócio de digital. Vamos fazer isso também. Vamos seguir essa tendência. Ou então, alguém que me diz, vamos pegar essas tecnologias novas, vamos introduzir nos nossos processos e pronto, a gente transforma eles em digital. Como se as tecnologias novas fossem uma espécie de tempero que a gente joga por cima. Obviamente, isso é uma caricatura exagerada. Mas a ideia que eu quero trazer é o seguinte, não é mais do mesmo. O que a gente fala de futuro digital não é mais do mesmo, é diferente. Muda a concepção, muda a visão das coisas, muda a maneira como a gente enxerga as coisas. Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, são workshops de sensibilização para o futuro digital. Então, é muito curioso porque a gente começa o workshop, começa a falar e tem uma hora que as pessoas percebem que é diferente. Então, segundo um colega meu, é quando a pessoa faz aquele olho de Mônica. Já sei. Faz o olho de Mônica, pronto, o cara percebeu o que é, que é diferente, justamente. É diferente, não é mais do mesmo, é diferente. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, porque é alguma coisa que a gente pode relacionar, cada um de nós se relaciona com a nossa visão pessoal. Como é que a gente pode transformar a educação usando tecnologia? Essa foto à esquerda é uma universidade do sul da Califórnia que aboliu a sala de aula. Como vocês podem ver, os espaços são abertos, existe equipamento, as pessoas se juntam, formam os grupos e trabalham. A foto da direita é uma escola no Japão, dentro daquele espírito japonês de integração, é uma escola que tem desde jardim da infância até doutorado, pós-doutorado e tudo. E a premissa dessa escola é que todos os temas terão algum componente onde eles vão explorar novas técnicas usando tecnologia. História, linguagem, qualquer física, química, o que seja, usando tecnologia. Muito bem. Como é que a gente relaciona isso com a nossa experiência? Nós todos estudamos em algum lugar, nós todos tivemos colegas, a gente dizia, ah, fulano, fulano estudou na minha classe. Eu estudei com ele, estava na minha classe. O que é uma classe? Uma classe é um grupo de pessoas que é colocado num espaço fechado e, durante um ano, sentados, todo mundo, tem na frente dele uma pessoa que se dirige a todos da mesma maneira e transmite um único conteúdo para todos. Essa é uma classe. o que a gente pode fazer usando tecnologia? Nós podemos customizar os processos de educação. Ou seja, nós, através de tecnologia, podemos ajustar o que a gente quer aprender exatamente ao nosso foco pessoal, ajustar o nosso nível de conhecimento, ajustar o nosso estilo de aprendizado. tem gente que aprende mais através de texto, tem gente que aprende mais através de gráfico, tem gente que aprende melhor através de interação, ajustar o estilo e a própria velocidade de aprendizado. A tecnologia já nos permite fazer isso hoje. Então, o que a gente está criando? A gente está criando uma rede ampla de educação, onde eu vou buscar isso onde quer que esteja. não precisa estar em um lugar físico. Algumas faculdades privadas já estão experimentando com esses conteúdos. Então, você tem uma grade curricular, você escolhe determinadas matérias e algumas não são oferecidas por aquela faculdade, são oferecidas em alguma parte do mundo. Já estão experimentando montar essa rede de educação. E os professores? Os professores podem finalmente se tornar professores. Até hoje, um professor gasta, dependendo do nível, naturalmente, mais intensamente nos níveis mais baixos e menos nos níveis mais altos, mas ele gasta uma parcela razoável do tempo dele transmitindo informação. transmissão. Não precisa fazer isso mais. Ele não vai gastar tempo com isso. A informação está lá, está lá, pronto. Então, ele vai gastar tempo como? Ele vai monitorar os painéis de controle do avanço dos alunos pelos quais ele é responsável, ele vai interagir individualmente ou em grupos e dizer assim, olha, por que você não experimenta isso? Por que você não vai por aqui? Olha, eu percebi que você não está muito seguro nesse componente. Olha, se você está tentando aprender isso, é importante você aprender isso antes, ele vai interagir, ele vai ser um facilitador do processo de aprendizado. Ele não vai ser mais um transmissor de informação. E a tecnologia que para fazer isso está aí. Por que a gente não faz? A tecnologia já está aí. Por que que nós não estamos aí ainda? Então, eu ofereço a vocês duas metáforas nutricionais para explicar por que nós não estamos aí ainda. A primeira é, Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, o difícil não é a tecnologia, o difícil não é usar a tecnologia, o difícil é mudar a cabeça das pessoas. E a segunda metáfora você já pode imaginar qual é, do Milton Friedman. Não existe almoço de graça, é difícil fazer. Não é da noite para o dia que você faz isso. Precisa de intenção, direcionamento e esforço. E eu juro por Deus que eu procurei uma terceira metáfora para o jantar, assim podia ter três, mas eu não achei. Então, eu vou ficar só com duas mesmo. então, o que está acontecendo aqui? Nós precisamos mudar as pessoas e a organização e aí nós podemos colaborativamente criar os nossos modelos de negócio digital. É isso que nós temos que fazer. Vale? Considerações? Reações? Raiva? Perguntas? Ok. Então, vamos avançar. No fundo, no final de contas, é tudo a respeito de informação. Aliás, chama assim, tecnologia de informação. Não é tecnologia de computadores ou de hardware, de software, ou de operações ou de processo. É tecnologia de informação. tudo é a respeito de informação. Onde ela está, como ela flui e o que você faz com isso. Esse é o objetivo. Nós temos que repensar o assunto da informação. Nós temos que repensar qual é a informação que nós queremos, onde ela está, como é que eu trago ela para cá e como é que eu ponho à disposição de quem vai usar essa informação. É isso que nós, como líderes de TI, num processo de planejamento, temos que pensar em fazer, trazer a informação de onde ela estiver para as pessoas que precisam no momento correto, com a qualidade correta, com a velocidade correta. Ok? Vale? Muito bem. Mas, o jeito de fazer isso hoje é totalmente diferente. E é aí que as coisas mudam. então, agora, vamos fazer uma divagação aqui. Todos os anos, no mês de outubro, a gente tem o nosso simpósio em Orlando, onde a gente apresenta no cenário para o ano seguinte. E uma das coisas que a gente apresenta são as 10 mais, as tecnologias que são as 10 mais. O que são as, o que quer dizer isso? são as tecnologias que nós, na nossa visão de analistas do Ghana, achamos que vão impactar, vão causar um impacto no ano seguinte nas organizações, de modo que isso, então, é um alerta, um aceno para as pessoas que estão planejando. Então, nós fizemos, aliás, esse é o processo, é um processo que está começando agora, começou em maio, e é muito divertido, porque somos 1.500 analistas, e cada um tem a sua tecnologia favorita, parece concurso de Miss, você tem a sua favorita, mete o pau na do outro, aquela brigaiada toda. E tem um grupo de analistas muito sênios que se encarrega de ir, aos poucos, juntando essas tecnologias para sair, chegar na conferência e sair com as 10 tecnologias. Então, essas, aqui são as tecnologias de 2017. O primeiro grupo de tecnologias é as tecnologias associadas ao mesh. Aí, outra palavra nova, em vez de falar rede, em vez de falar network, falar mesh. O que quer dizer isso? Mesh é tecido, também. Então, mas tecido não é rede, não é a mesma coisa? Não. Aí, o que a gente está querendo dizer com o mesh é que a intensidade, o número de interconexões é tão grande que a gente precisa de novo de um novo nome para isso. Então, tem três tecnologias associadas ao mesh. Tem outras três associadas ao mesh inteligente, ou seja, vamos colocar a inteligência, vamos alavancar a inteligência nessas aplicações. e tem um terceiro grupo de quatro tecnologias que é ligada à plataforma para o mesh inteligente. São essas dez tecnologias aqui. Então, eu disse dois slides lá atrás que a maneira da gente usar a tecnologia, a maneira da gente usar a informação muda completamente, que a gente tem que pensar de uma outra maneira. Então, vamos rapidamente dar uma espiada nessas dez tecnologias e imaginar o impacto que elas podem trazer na nossa vida profissional, na maneira como nós vamos trabalhar daqui para frente. Então, sistemas conversacionais. Alguns de vocês já devem ter visto a Cortana, já devem ter visto a Alexa. Esses sistemas estão se tornando mais práticos, muito mais espertos, muito mais comuns e muito mais baratos. Então, os nossos colegas dessa área dizem que até 2020 nós teremos à nossa disposição cerca de 25 sistemas diferentes desses conversacionais. Daqueles que você pode dizer assim, Alexa, encomenda minha pizza. Ou seja, a Alexa entende o que eu falei, ela entendeu pizza, eu falei minha pizza, ela sabe qual é a minha pizza, ela sabe o telefone da pizzaria, ela liga para lá, ela tem o meu cartão de crédito, ela passa o número. Olha quanta coisa precisa acontecer atrás dessa frase, Alexa, encomenda a minha pizza. Isso estará disponível nas casas das pessoas. segundo, a realidade aumentada e a realidade virtual. Isso é muito divertido, todos nós já assistimos demonstrações disso, mas, além de ser divertido, é espetacular, os usos que a gente pode fazer disso são espetaculares. Por exemplo, desenho, projeto de coisas novas, na área de materiais, na área de ciência, biologia, construção de compostos químicos, você consegue, o que o pessoal técnico chama, estar imerso no desenho que você está fazendo. Tem incríveis aplicações. O gêmeo digital. Gêmeo digital é uma ideia muito engenhosa, que é a seguinte, é você criar de um aparelho físico um gêmeo digital. Você modela aquele aparelho físico e cria um gêmeo digital com todas as características que funcionam dentro do computador como se fosse o objeto físico. Então, por exemplo, a GE tem 30 mil, se eu me lembro bem, o número é esse, 30 mil gêmeos digitais das turbinas de avião deles e das turbinas eólicas deles. Ou seja, cada uma das turbinas da GE tem o gêmeo digital dentro dos arquivos da GE. O que você faz com isso? Imaginemos que tenha acontecido um problema com uma das turbinas de aviação. A GE não só está coletando dados continuamente do que está acontecendo com o gêmeo real, como ela pode simular todas as condições que aconteceu com o gêmeo real com o gêmeo digital. E, a partir daí, deduzir o que está acontecendo, como consertar, quando é que precisa fazer manutenção e tudo mais. Então, essas são as tecnologias associadas ao MESH. Agora, vamos pôr inteligência nisso? Então, aprendizado de máquinas, as máquinas que aprendem, as máquinas que usam de alguma forma algoritmos que permitem, entre aspas, que elas aprendam e usam a inteligência artificial. Todo mundo tem visto iniciativas de usar essas informações ligadas à inteligência artificial. A área de medicina é uma das áreas gloriosas para se usar isso, onde permite que um algoritmo pesquise dezenas, centenas, milhares de registros de tratamentos para recomendar que, no caso deste específico paciente, seja usado o tratamento amarelo e não o azul ou vice-versa. Depois, todas as aplicações poderão ter inteligência. Nós podemos aprender a fazer isso e começar a introduzir a inteligência nas aplicações. E, por último, as coisas, objetos inteligentes. Todo mundo fala do exemplo da geladeira inteligente, que diz assim, não pegue o sorvete porque você já está muito gordo. Essas coisas desse tipo, essa é brincadeira, mas todos os objetos poderão ter sensores. inteligentes. Então, um país como o Brasil, a ANEL, a área agrícola, que tem extensões inacreditáveis para percorrer, pode pensar em usar objetos inteligentes, usar drones para verificar linhas. Provavelmente, vocês estão pesquisando como fazer isso, se as linhas de transmissão, como estão as linhas de transmissão, ou próprios sensores ao longo das linhas, ou no campo, passar de helicóptero e jogar sensores, e depois esses sensores se comunicam, falando de umidade, pH da área, etc. Então, o limite da criatividade é o limite da utilização de sensores. Então, o mesh inteligente, nós vamos pendurar bilhões desses sensores nas redes, ou seja, não só pessoas, não só computadores, não só objetos, sensores estarão pendurados nas redes, aumentando mais que exponencialmente a quantidade de informações. E, finalmente, isso tudo precisa ser apoiado de alguma maneira. Então, nós temos que desenvolver uma plataforma para suportar isso. Como é que a gente lida? Como é que a gente sai de onde a gente está hoje e se move nessa direção? Nenhuma das organizações dos nossos clientes está preparada ainda para ter uma plataforma que possa apoiar isso aí. Agora, isso também não acontece da noite para o dia. como é que eu evoluo na direção dessa plataforma? Blockchain. Blockchain, que foi uma tecnologia inventada para ser usada em aplicações financeiras, onde vários players compartilham transações financeiras, está sendo pensada de maneiras muito diferentes. Então, por exemplo, eu estive no avião e encontrei uma pessoa que eu conheço da Datapref que estava voltando de São Paulo, onde ele participou de um encontro específico sobre blockchain, onde ele foi mostrar o que a Datapref está pensando em como usar nas aplicações da Datapref essa tecnologia de blockchain. Um outro exemplo interessante é o Honduras, o país Honduras onde diz a justificativa do projeto. Existe uma confusão enorme a respeito de títulos de propriedade imobiliária. Está implementando, não está pensando em usar, está em andamento o projeto onde eles vão registrar títulos de propriedade usando tecnologia blockchain. Além disso, além da plataforma digital, nós temos que desenvolver uma arquitetura de serviços voltada a tirar proveito disso tudo. Se a gente não desenvolver uma arquitetura de serviços que possa realmente alavancar isso, a gente não vai tirar todo o proveito que pode. E, finalmente, segurança. Como vocês podem imaginar, o problema de segurança se torna alguma coisa muito mais complexa do que os problemas de segurança que a gente tem hoje. Então, por exemplo, os nossos colegas da área de segurança, eles estão, acho que já faz uns dois anos, eles começaram de novo a reescrever toda a abordagem de segurança do Gardner. Baseado na seguinte premissa, é impossível garantir segurança absoluta. Ponto. No mundo de hoje, onde cada organização se abre para participar do MESH, para participar das redes de processos de negócio, para participar do ecossistema, é impossível garantir segurança absoluta. Então, aquele conceito que era usado anteriormente, que era o conceito de, assim, vamos garantir o perímetro, se eu garantir a segurança do perímetro, tudo que está dentro está protegido. A gente não consegue mais fazer. Então, segurança se torna um problema não só mais complicado, como uma opção de negócios. Quer dizer, qual é o nível de proteção que eu estou disposto a aceitar para o nível de investimento que eu estou disposto a fazer? É uma questão de decisão. Será que eu preciso de ter, para todas as minhas aplicações, eu preciso ter o mesmo nível de proteção? Por exemplo, eu conheço um banco que está desenvolvendo três níveis de proteção. Claro que, quanto mais proteção, mais difícil, mais complexo e mais caro. Então, ele está desenvolvendo três níveis de proteção para as aplicações. Está classificando as aplicações deles em três níveis e vai cercar essas aplicações de três níveis diferentes de segurança. Então, pensando nessas dez tecnologias que vão chegar, estão chegando, fica muito claro que a gente tem que mudar a maneira como a gente enxerga informação. Nós temos que transformar isso, nós temos que realmente entrar no mundo digital, passar a pensar diferente a respeito do mundo digital. Definitivamente, não é mais do mesmo. É outra coisa. Então, é isso que a gente vai ver em seguida. Então, a segunda parte da minha apresentação vai falar sobre essas seis melhores práticas da era digital. Mas, aqui é um bom momento para a gente parar um segundo para perguntas, dúvidas, reflexões. reações raivosas. Profunda depressão. Pois não? Não. A gente vê que o governo está sempre atrás. Em seguida, eu vou fazer uma apresentação para falar um pouquinho sobre o governo que o governo está querendo começar a oferecer para o seu cidadão alguma melhoria na apresentação que o seu governo está querendo. Então, eu acho que é só um governo que o governo está falando. Olha, está longe, mas vem de pressa. Eu tenho, olha, eu tenho participado de algumas iniciativas interessantes. Eu estive em outros países, estão fazendo, estão avançando nessas práticas e, obviamente, elas não serão aplicadas com a intensidade, talvez, das empresas de iniciativa privada, mas existe muita oportunidade. A transformação digital, inclusive, a governança, não vamos falar de governança também, mas a governança digital é uma das, uma das, dos componentes chaves dessa questão toda. mas a transformação digital, ela faz tanto sentido em algumas áreas que é impossível não se movimentar nessa direção. A gente tem que mudar as pessoas, mudar a cabeça das pessoas, mudar as organizações, mas tem que caminhar nessa direção. Então, especialmente, em área de governo, eu usei o exemplo da educação, mas a gente consegue fazer um exemplo parecido ou com o mesmo nível de impacto em relação à saúde, por exemplo. Processos apoiados, processos de saúde apoiados em tecnologia, onde a gente acaba com a fila do SUS, não precisa mais ir no SUS. Você foi a primeira vez porque seu pé estava quebrado, mas depois tudo isso é monitorado à distância com sensores. Então, é tão atraente essa possibilidade que a gente vai acabar fazendo. Os meus colegas justamente da área de sistemas em saúde e serviços de saúde, eles dizem que, inclusive, na área de saúde, a tecnologia vai trabalhar positivamente para a redução dramática do custo de saúde, que é um problema sério hoje. Está ótimo, não sei exatamente o que você tem, vamos fazer uma tomografia. Espera aí, mas é caro, tomografia é caro. Então, como é que a gente usa a tecnologia para reduzir custos em saúde? Então, acho que o caso de negócio é tão interessante que vai acabar empurrando as mudanças. Agora, nós, como atores desse processo, a gente tem que estar muito consciente do que é que nós temos de fazer. E governança é uma das áreas chave para isso. Eu vi de uma maneira muito forte uma evolução. Gustavo Neto é o diretor comercial nosso aqui, atendendo o DF. e eu acompanhei muito de perto uma gestão passada que, mais ou menos de dois, três anos para cá, colocou uma diretriz lá dentro que o movimento para o digital era fundamental e que era necessário usar as tecnologias aplicadas ao negócio deles lá dentro para um processo de transformação. Eu acompanhei muito isso com o presidente, com as equipes. e eles se desafiaram nisso de falar assim, o que é a gente, em vez de, por exemplo, imaginar a distância que a gente está, mas a gente começar a sonhar e a gente começar a pensar o que eu posso colocar, ou seja, dar passos concretos e reais aqui dentro com as tecnologias que estão disponíveis e com os recursos que eu tenho aqui dentro. Então, por exemplo, eles começaram a evoluir em BI, em Analytics, depois de um certo tempo eles começaram a ir na linha de inteligência artificial, algoritmo, o que eu consigo já entregar para o auditor as respostas através de algoritmos inteligentes, então conversaram muito com a gente, eles sempre mandam pessoas para o maior evento que nós temos que é Orlando nos Estados Unidos, conversam muito com os nossos analistas, discutem muito o que tem no mercado, como sonho, como projeto, como país na área de governo, nós estamos longe ainda de alguns países que estão muito mais avançados, como a própria Finlândia e outros países. Trabalhando questões de fiscalização através de drones, fazendo pilotos disso, vou diminuir a viagem, vou reduzir, vou usar a inteligência virtual aumentada, o que eu consigo trazer aqui para dentro da minha casa e que eu consigo ver o que eu não estou vendo. então é uma proposição, acho que isso começa com a atitude e o que eu vi lá foi uma atitude do presidente de falar eu vou tornar isso real, é uma jornada, é longo, vai demorar, mas eu vou começar a aplicar isso dentro de casa e nós vimos com investimentos pequenos até que eles fizeram, nós vimos recente de um ano para cá o que eles pegaram de fraude na Previdência, que eles pegaram de fraude na reforma agrária, na questão de título eleitoral e tudo isso foi muito com o BI Analytics e com o que eles chamam lá de Machine Learning e tecnologia de inteligência artificial, até se vocês em algum momento quiserem, a gente pode conversar um pouco mais a experiência deles lá foi uma decisão política, uma decisão, eu quero esse negócio aqui digital, 100% digital, estão longe ainda de outros países? Estão, mas eles estão virando referência, o ex-presidente essa semana inclusive está, se não me engano, em Bruxelas, no Intossai, fazendo uma apresentação lá do que, o tanto que o Brasil avançou em controle através de tecnologia. Mas eu posso dizer para eles o seguinte, o orçamento deles esse ano foi cortado também em 30%. Cássio, você me permite, por favor? Gente, deixa eu invadir aqui também, eu sou do Gartner, mas eu estou da área de entrega do programa executivo, desculpa, rapidinho, eu atendo o governo de Rondônia e em algumas secretarias do governo de Rondônia, a agrária, eles têm um desafio, porque um gênero agrônomo ou o técnico veterinário, eles não conseguem ir a todos os pontos que eles precisam ir e uma prioridade que eles têm de missão crítica dentro da secretaria é a defesa animal e a infestação vegetal. Então, essa é a grande concentração dessa pasta. Quando a gente tem um engenheiro agrônomo ou então um veterinário que não consegue ir aonde ele precisa ir para poder fazer a fiscalização, ele pode correr um risco muito grande de sofrer por qualquer tipo de bactéria ou que seja um vírus no animal ou no vegetal e isso prejudica o negócio, já que eles são o quarto maior produtor e o sexto maior exportador. Então, esse é o negócio deles. E aí, o que está se propondo é justamente drones, onde eles vão ter uma observação, uma foto daquilo que foi observado no real versus aquilo que como deveria ser se comportar. Faz-se o cruzamento, utiliza-se tecnologia de chip e aí eles tomam uma decisão. Então, Andrônia. Ou seja, já está começando a acontecer no Brasil. Outras perguntas. Então, vamos ver, as melhores práticas. Vamos avançar nas melhores práticas. Primeira melhor prática, foco na grande visão. Nós temos que nos mover, nos distanciar da prática que a gente teve no passado de fazer planejamento em silos. O departamento A que é isso, o departamento B que é aquilo e tal. Então, o foco tradicional é que atendia os departamentos. Tinha uma listinha dos departamentos. Cada departamento fazia a sua lista, entregava para a TI e começava imediatamente a reclamar que a TI não entregava nada do que ele pedia. Da mesma maneira, o uso da tecnologia era isolado, causando não só problemas de arquitetura, integração, etc., como evitando compartilhar os sucessos do uso de tecnologia. O que a gente vê como melhor prática? Todo direcionamento é um direcionamento da organização como um todo, inclusive para a tecnologia. E as escolhas são feitas a partir da identificação de valor, ou seja, como a iniciativa contribui para a geração de valor. Qual é o valor dessa iniciativa para a nossa organização? Vamos quantificar isso de alguma maneira e vamos comparar. Então, quando a gente tiver 73 solicitações, nós vamos escolher aquelas que entregam maior valor para o negócio, aquelas que contribuem mais para o avanço dos objetivos da organização como um todo. Para poder fazer essa transformação digital, é uma mudança de perspectiva necessária. Vamos falar agora, então, a respeito do conceito de plataforma digital, porque para isso a gente precisa construir uma plataforma digital. Então, essa é a visão do Gardner a respeito de plataforma digital. o que é uma plataforma de negócio digital? Nós estamos acostumados com um domínio de TI que é o domínio dos sistemas de informação. É isso que nós fazemos, nós temos feito há 40, 50 anos. Então, os empregados daquela organização interagem através de processos automatizados dos sistemas de informação. Então, esse é o primeiro domínio da plataforma digital, a plataforma de sistemas de informação. Em anos recentes, três, quatro anos para cá, a interface com o cliente e a preocupação em oferecer ao cliente uma interação produtiva, rica, fácil, levou a gente tirar toda essa área daqui de dentro e criar um outro domínio que é a plataforma de experiência do cliente. como é que nós vamos enriquecer a experiência do cliente usando tecnologia? Mais recentemente ainda, os sensores passaram a ocupar uma posição importante e criamos, portanto, o domínio da internet das coisas. Nós precisamos encontrar, destacar a internet das coisas porque as organizações, todas as organizações, vão encontrar oportunidades de usar sensores de alguma forma nos seus processos. O quarto domínio é justamente o que a gente chama de ecossistema. Nenhuma empresa, nenhuma organização trabalha sozinha, ela trabalha num ecossistema. O que é o ecossistema? São as outras organizações que compartilham com aquela organização dos seus processos de negócio. Então, o exemplo mais fácil de entender são as montadoras de automóvel. O que fazem as montadoras? Elas só montam, elas não fabricam. Mas toda a cadeia produtiva tem que estar integrada com os fornecedores. Então, esse conjunto de montadora, fornecedores, revendas, é todo um ecossistema. Nas áreas de governo também isso existe. Uma organização compartilha o seu trabalho com outras organizações. Não com todas, mas preferencialmente com algumas. Então, esse é o ecossistema. E, finalmente, o que fica aí no meio? Inteligência da informação. nós temos que reavaliar e repensar como nós vamos usar a informação. A informação, como a gente viu, a origem da informação muda e a maneira como a gente emprega a informação muda também. Então, essa é a plataforma que nós estamos ajudando os nossos clientes a implantar. E para que serve? Isso aí é só um conceito. o que isso nos ajuda? Nos ajuda da seguinte maneira. O cenário está ficando tão complexo que, se a gente for analisar tudo ao mesmo tempo, a complexidade excessiva vai evitar que a gente chegue a alguma conclusão satisfatória. Então, a gente agrupa nesses domínios para poder tratar cada domínio de uma maneira especial com características típicas daquele domínio. Então, dois conceitos. Primeiro, o que é uma plataforma? Plataforma é um modelo direcionado pelo negócio que permite uma comunidade de jogadores, de players, compartilhar processos e capacidades. E o segundo conceito, cada bloco desses é um conjunto de recursos caracterizado por informação compartilhada e interdependência de processo. Ou seja, o que é uma plataforma digital? É uma abstração, é um modelo que nos ajuda a entender como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai abordar toda essa complexidade, resultante dessas novas tecnologias. Muito bem. Melhor prática número... Deixa eu só voltar um instante aqui. Alguma pergunta? Alguma... Bom, vocês são clientes do CAR, tem um monte de notas novas publicadas a respeito disso, tem coisas muito interessantes lá. Bom, nós identificamos, então, como sendo o centro do conceito de plataforma, a inteligência da informação? Então, vamos falar da nova informação, criar uma nova arquitetura de informação. O que a gente está mudando? Olha como muda a coisa. Foco tradicional. A informação toda que a organização usa é resultante de processos internos, das transações dos processos internos. Essa era a fonte de informação que a gente sempre usou. O foco, então, na gestão da informação é na criação dos repositórios de dados. Essa era a nossa riqueza. Os repositórios de dados estão cheios de dados que a gente podia usar. E a ênfase na gestão da informação era como armazenar e administrar essa informação que estava lá. Agora, como é que isso muda? Tudo que eu aprendi a respeito de gestão de informação lá atrás joga fora, não serve para nada. Isso aí, o foco tradicional, não serve para nada. Então, eu que não sou nem um nascido digital, nem um migrante digital, nem sou um migrante digital, sou mais um refugiado digital, tenho que aprender a usar a informação de um jeito diferente. Onde é que eu vou aprender a usar a informação, enxergar a informação, abordar a informação de uma maneira diferente? Onde eu vou fazer isso? Com os meus netos. Minha netinha de oito anos. Vou, me empresta seu iPad? Empresto. O que você vai fazer? Lição de casa. Legal. Então, sentei com ela para ver ela fazer a lição de casa. Ela tinha que achar uns bichos, umas plantas lá, umas coisas. E ela vai, 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 por aqui, não deu certo, vai, 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 pronto, vou, achei. Qual é o próximo? Eu disse, como qual é o próximo? É, qual é o próximo? Esse aqui eu já achei. Eu disse, o que você vai fazer com isso? Nada. Mas como é que você vai mostrar para a sua professora que você fez lição? Se ela quiser, eu mostro. Olha a cabeça. Informação, alguma coisa que está aí, está disponível. A ênfase não é em achar informação. Essa aí está lá. Se ela quiser, ela vai lá e busca de novo. É completamente diferente da nossa, nós, TI. A gente achava uma informação, imediatamente punha um rótulo, punha em uma pasta e guardava. Para que a gente guardava? Bom, eventualmente, alguém vai querer usar. É isso que a gente fazia com a informação. Não, agora a informação está lá. As melhores práticas são completamente diferentes. São práticas para como é que a gente lida com infinitas fontes de informação. Todas as pessoas, todos os sistemas, todos os sensores, tudo. Como é que a gente lida com isso? Onde é que a gente acha tudo isso? O foco, então, passa a ser diferente. a gente chama o lugar dos quatro Vs. Volume, variedade, velocidade, e se a gente lidar bem com essas três coisas, a gente chega em valor. O valor da informação. E a ênfase? A ênfase muda. A ênfase não é mais em armazenar e administrar a informação armazenada. É como eu garanto a qualidade da informação que vem de infinitas fontes, e como eu garanto a velocidade do processo de obter essa informação para que a pessoa que precisa da informação receba a informação no tempo adequado. Mudou completamente. É dizer, eu preciso tomar uma decisão a respeito do assunto X, me traga a melhor informação que você consegue até amanhã à tarde. Não importa quanto isso custe. Esse é um desafio. que ia ser apresentado para um novo gestor de informação. Ou dizer assim, bom, nós temos que evoluir nesse assunto, gostaria de conhecer o que está disponível por aí, mas, olha, não pode ser muito caro porque o meu business case não é tão... São novas maneiras de dialogar a respeito de informação. E que a gente vai ter que mudar. Então, muito bem. O que mudou em relação à informação? Quando eu aprendi gestão de informação, era o seguinte, tinha uma classe de sistemas que fazia os processos e, como subproduto dos processos, gerava as informações que eram armazenadas. Era isso que a gente fazia. A gente cuidava disso. O que mudou? Tudo. Mudou tudo. Primeiro, mudou o volume e a velocidade. E, segundo, mudou a variedade. E nós temos que lidar tanto com uma quanto com outra. esse é o nosso desafio de gestão de informação. O novo desafio de gestão de informação. Sim. Isso. Então, a gente nem fala mais Big Data, mas é isso mesmo. O Big Data, foi a primeira alerta de que a gente ia ter que mudar a maneira como a gente vê a informação. Mas a velocidade com que aumenta o volume de fontes, o número de fontes, a quantidade de informações geradas é tão grande que nós já atropelamos Big Data. Então, no centro da plataforma digital está lá a inteligência da informação. Então, é uma expressão genérica para abranger tudo isso, mas você tem razão. Esse desafio começou, foi percebido pelo pessoal que cunhou essa expressão de Big Data. Agora, a gente tem que lidar com isso. Ok? Avançamos? Muito bem. Então, nós temos que lidar tanto com uma quanto com outra. Esse é o nosso desafio de gestão de informação. melhor prática número 3. Quem vai participar disso? Como é que a gente traz os talentos que nós precisamos para participar disso? Mais e mais nós vamos trabalhar por grupos colaborativos, como foi mencionado e enfatizado. Então, quais os talentos que a gente pega? Então, por exemplo, isso aqui é uma foto de um conjunto larpediata dessa Cristina Pluhar, que é essa moça ruiva aqui. Ela inicialmente era uma musicista especializada em música medieval e renascentista, mas ela queria fazer alguma coisa diferente. Então, ela escolheu a dedo uma porção de pessoas que tocam tanto instrumentos tradicionais como ela, que toca uma teorba, quanto um contrabaixista. A contrabaixista está tocando com o dedo, não é com o arco, ou seja, não é um contrabaixista de orquestra, é um contrabaixista de jazz. E montou esse conjunto para fazer um som muito especial. Aliás, os CDs desse grupo, o Larpediata, são deliciosos, recomendo. Então, a ideia é essa, para tocar, para quando seguir aquele som, nós temos que escolher exatamente os recursos que são necessários para aquela iniciativa. Qual é o foco tradicional? As caixinhas organizacionais e os processos estruturados e objetivos que estão descritos no manual e que têm objetivos de controle explícitos. O que muda? Nós estamos trabalhando cada vez mais com grupos colaborativos, multifuncionais, onde cada um tem um papel diferente. Em cada grupo, as pessoas têm papéis diferentes. são processos pouco estruturados, eles têm um componente de incerteza, nós estamos caminhando em terreno desconhecido, então, o componente de incerteza é grande e exige uma liderança situacional, então, não tem mais o dono da caixinha. Diz assim, olha, seguinte, Zezinho, você foi contratado, veja no manual que você tem que fazer, faça aquilo que está no manual e você será exitoso e feliz. Entendeu? E a propósito, o dono da caixinha aqui sou eu, está claro? Não é mais assim. Nessa situação onde existe incerteza, não pode funcionar assim. Então, isso é um assunto que a gente pode explorar com muito mais tempo, mas só para dar uma passada para não deixar de mencionar. Durante 50 anos, a área de TI teve essas três caixinhas, às vezes com nomes sofisticados, mas se a gente arrancar o post-it que estava por cima, embaixo eram essas três caixinhas, desenvolvimento, operação e suporte. 50 anos, não dá mais. Agora, finalmente, nós estamos transformando a organização. O que está acontecendo com a organização de TI? Nós estamos fragmentando a organização de TI para que a gente possa otimizar cada componente de acordo com um objetivo específico. É isso que a gente está fazendo. A gente está avançando na criação desses grupos que cada um vai cuidar de uma coisa. Um exemplo muito simples. Mil anos atrás, quando eu era líder de projeto, eu fazia o relacionamento com o cliente, eu colhia os requisitos, eu desenhava a solução e eu montava o time e eu tocava as equipes. Fazia os testes, implantava e pronto. Agora, nós estamos fragmentando isso. Então, o primeiro que entra em contato com o cliente para gerar os requisitos é o BRM, Business Relationship Manager. Daí, ele vem com os requisitos para dentro da organização de TI e alguém muito perto da arquitetura cria soluções. depois é que alguém vai desenvolver isso. Então, nós temos três pessoas, três papéis organizacionais onde havia um só. Com que objetivo? Otimizar cada um de acordo com um objetivo diferente. Então, isso que a gente está vendo acontecer nas organizações de TI para justamente permitir a criação de grupos onde a gente tem os recursos com o perfil necessário para as iniciativas que a gente precisa fazer. Então, na organização tradicional, a gente dá muita ênfase a desempenho e otimização de recursos. A estrutura, as linhas de reporte e comando e controle. Uma organização altamente eficiente. Qual é a ênfase agora? A ênfase é alinhar e integrar e coordenar isso aí. Está tudo solto. Se a gente não alinhar, integrar e coordenar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Em vez de estrutura e de reporte, a gente tem mais processos que são desdefinidos e regras de governança, de como as pessoas se relacionam e como elas tomam decisões. E, em vez de comando e controle, a gente tem uma liderança aplicada à colaboração. Então, essa é uma transição que precisa acontecer diante da incerteza que nós temos em relação às iniciativas digitais. Quer dizer que nós vamos transformar todos os nossos sistemas e as operações que nós temos hoje? Não, pelo amor de Deus, se não precisa mexer, não mexa. Deixa sim. existem áreas de intensatividade transacional que precisam ser organizadas da maneira da esquerda. Eu estou falando das iniciativas digitais lá. A produção de sistemas operacionais de milhões de transações a cada dia precisa continuar desse jeito. Então, tudo está resolvido com aquela nova organização lá? Não exatamente. Nós estamos experimentando com os modelos e não é que vale tudo. Agora, não é vale tudo, mas quase. Por que nós estamos num momento de quase vale tudo? Porque nós não temos história, não temos referência, a gente não sabe se dá certo. O que dá certo? O modelo azul ou o modelo amarelo? Eu falo, não sei. Preciso experimentar. Então, nós estamos num momento de tentar experimentar, errar, refazer, construir e evoluir. Agora, com isso, essa organização, ela otimiza cada componente de acordo com um objetivo específico e acrescenta flexibilidade e agilidade para responder ao ambiente. Agora, como vocês já viram centenas de apresentações PowerPoint, vocês estão imaginando que vai aparecer uma flecha virada para baixo. Eu não vou desapontá-los. Tem mesmo. quais são as vantagens dessa organização? Como disse o Milton Friedberg, nada sai de graça. O processo de gestão é bastante complexo. É muito mais complexo. E essa não é uma organização otimizada a custo. Então, vamos usar? Vamos, vamos. Onde a gente precisa. Nessas iniciativas onde existe incerteza, onde se exige agilidade, flexibilidade. Ok? Muito bem. Melhores práticas número quatro. Nessa nova organização, eu preciso engajamento e colaboração. o foco tradicional, o Zezinho entrou lá, ele vai se aposentar fazendo aquilo, é algo fixo, imutável. Os planos são desenvolvidos numa dimensão, numa hierarquia abstrata que ninguém conhece e que chega para a gente e a gente tem que fazer. Na nova organização digital, nós precisamos mudar a cabeça, nós vamos participar todos colaborativamente no desenvolvimento de planos e conseguir o engajamento da organização. Como é que a gente consegue engajamento da organização? Então, eu proponho uma progressão. Começa desenvolvendo confiança. Se as pessoas não confiam umas nas outras, elas não conseguem trabalhar juntas. Elas só conseguem trabalhar se ela é alzazinho, se está escrito no manual, o que tem que fazer? Se não está escrito, se não houver confiança, a gente não consegue trabalhar junto. Desenvolvendo a confiança, como é que a gente vamos compartilhar o propósito? O que a gente vai fazer em conjunto? A partir daí, nós vamos, então, ver as pessoas. Você, 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 tudo bem? Você está comigo? Vamos embora? Vamos em frente? Uma vez que a gente conseguiu as pessoas, como é que elas se comprometem, o quanto elas vão dar da sua atividade, seu recurso, sua inteligência, seu tempo. Aí, sim, a gente consegue desenvolver colaboração. E, por último, a gente tem que reconhecer o resultado e recompensar as pessoas individualmente e em grupo. Melhor prática, número cinco. Processo de planejamento contínuo. Eu acho que a melhor analogia é essa da viagem. Quando você vai fazer, minha mulherinha, eu fomos passar férias na Alemanha no ano passado. Então, a gente foi para Berlim, Dresden, Leipzig, Weimar, Munique e Salzburg. Então, você faz um planejamento básico. Eu vou pegar o avião, vou comprar uma massagem para algum lugar, tantos dias. Tem um planejamento básico. Mas todos nós viajamos e a gente sabe que as coisas não são assim. E aquele dia que você reservou para ir ao parque, choveu. Então, você tem que replanejar. E aquele voo que você ia de um lugar para o outro foi cancelado. Então, você talvez alugue um carro ou o que seja. O planejamento tradicional não permite isso. Os ciclos são longos, as metodologias são mecânicas e criam um mapa preciso que não admite você mudar. Nós estamos, ao contrário, querendo mudar ao longo do caminho. Processo de planejamento contínuo, foco e disciplina para a gente conseguir, uma vez que a gente acertou um objetivo, definiu um caminho, e nós vamos seguir. E, finalmente, a gente precisa de sensores para ajustar o planejamento ao longo do caminho. Essa, talvez, seja a mudança mais importante. Nós precisamos replanejar a cada momento em função de novas circunstâncias. Então, eu proponho o seguinte, que para o planejamento, a gente tem que estar sempre pensando pensando na questão do valor. Em áreas de governo, o que é valor em áreas de governo? Que as ações da nossa organização tenham um impacto social esperado. Que elas avancem a agenda do governo, do governo do qual a gente participa. E que, também, ela fortaleça a gestão da organização. então, existe um espaço de valor para as novas iniciativas. Nós temos que sempre pensar que qualquer iniciativa que a gente vai empreender, ou seja, nós vamos planejar aquelas iniciativas que estão em algum lugar desse espaço aqui. Ou seja, uma combinação de valor que avance o impacto social, a agenda do governo e a gestão da organização. Algumas observações só. Então, o valor é definido por regulamentações, princípios, direções e objetivos. É isso que define para a nossa organização o que constitui valor. Cada oportunidade que a gente identificar, nós vamos fazer um esforço no business case para localizá-la nesse modelo aqui. e, finalmente, é esse modelo que suporta as discussões a respeito de prioridades, a respeito de alocação de recursos, a respeito de orçamento. Se a gente não tem um modelo desse, a briga por prioridade fica uma briga irracional. Então, faz parte do processo, faz parte intrínseca do processo de planejamento a gente ter essas discussões para que a gente tenha certeza no final, quando a gente disser, bom, são essas 12 as nossas prioridades para 2018, que toda a organização tenha certeza de que elas correspondem às melhores iniciativas para avançar o impacto social, a agenda de governo e a melhoria dos processos da agência. Muito bem, esse, então, essa é a nossa visão de um processo de planejamento. É um processo de planejamento que, por conta da dinâmica, a gente realiza o processo em três níveis. Um primeiro nível, o planejamento de longo prazo, a gente estabelece a estratégia do nosso negócio. São direções, não é de fato um plano, são direções, princípios, regulamentações, são variáveis que tendem a ter uma vida longa. Então, isso aqui a gente pode planejar há cinco anos, por exemplo. Sob essas direções, princípios, etc., nós vamos fazer o planejamento de cada área. Então, cada área vai interpretar as prioridades, direcionamentos, princípios, restrições, regulamentações. E diz assim, na minha área, isso significa que eu devo preferir os modelos amarelos aos modelos azuis. Então, vamos planejar nessa direção. Finalmente, no terceiro nível, é que a gente faz, de fato, um plano. Ou seja, iniciativa número um começa em junho, vai até setembro, outra começa em julho, vai até dezembro, e assim por diante. Agora, como vocês veem, o processo anda para frente e anda para trás. Então, é um processo, são engrenagens articuladas que estão em movimento contínuo. De repente, acontece alguma coisa aqui com um feedback que afeta esse nível ou afeta esse. Ou uma nova diretriz afeta o segundo nível e afeta o terceiro. ou seja, essas três engrenagens nesses três níveis evoluem, elas andam coerentemente. Melhor prática número seis. Quais são as nossas ferramentas de gestão? Eu achei muito interessante ter achado essa foto aí. Essa aí é a caixa de ferramentas desenhada pela European Space Agency para o veículo que vai até a estação orbital. Então, aí, em princípio, estão todas as ferramentas que são necessárias para que eles possam reparar qualquer problema que aconteça com o veículo. O pior é que, uma vez que você saiu da plataforma, não tem jeito de voltar. Então, você tem que escolher muito bem quais são essas ferramentas que você vai levar com você. Mas, não podem ser muitas. porque não há espaço e peso é uma variável importante. Então, qual é o foco tradicional em termos de ferramentas? Planejamento, arquitetura e governança usados como controle mais do que como ferramenta de gestão. E eu proponho que essas três são, de fato, ferramentas de gestão e devem ser usadas continuamente. Então, vamos falar só um pouquinho delas. Opa, ou não vamos falar mais nada. primeiro, estratégia. A estratégia responde à pergunta, no que a gente deve estar trabalhando? Nós vamos sair daqui, vamos para lá, então, essas são as iniciativas. Então, responde à pergunta, nós vamos nos concentrar nestas atividades. É aqui que aparece a oportunidade de inovação, o que eu chamo de inovação oportunista. Ah, já sei, vamos usar o iPad para fazer isso, para fazer... Do outro lado, arquitetura. A arquitetura responde à pergunta, se nós vamos fazer aquilo que está do lado esquerdo, com que recursos nós vamos fazer? E o desafio da arquitetura é entregar para a organização hoje, amanhã, em seis meses, um ano, dois anos, exatamente, nem mais nem menos, a combinação de recursos que são necessários para atingir os objetivos de negócio, hoje, amanhã, em seis meses, um ano, dois anos. Muito bem, e o que é que mantém esses dois cavalos correndo na mesma direção? A governança. A governança responde à pergunta, como é que nós vamos trabalhar? Como? Como que a gente vai fazer isso? Quais são os processos? Como é que a gente se relaciona? Quem toma as decisões? A governança vai garantir alinhamento, coordenação e integração. Recomendações para terminar. Primeiro, nós temos que estar preocupados em conduzir a TI e conduzir o planejamento em uma direção que permita a gente desenvolver os negócios digitais. Identificar as tecnologias chave para a sua organização. Isso varia de tecnologia de organização para organização. E, mais que importante, mudar a cabeça das pessoas em relação à mudança digital. Ou seja, deixar todo mundo com o olho de Mônica. Dois, construir a nossa plataforma digital. Ou seja, não é da noite para amanhã, mas a gente tem que avançar nessa direção. Criar uma visão de qual é essa plataforma onde a gente quer chegar. Criar um programa para desenvolver essa plataforma. E, muito importante, integrar esse plano de desenvolvimento da plataforma com a nossa realidade do dia a dia. E, finalmente, os três objetivos de gestão. Alinhar, integrar e coordenar. Usar as nossas três ferramentas de planejamento, arquitetura e governança intensamente e lembrar sempre que isso, o que nós construímos é algo que vai mudar ao longo do tempo. Vamos ajustar, mas nunca comprometer a visão. Muito bem, era isso que eu tinha para vocês. Agradeço a atenção. Muito obrigado. 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 Vamos convidar agora a Ana Paula, que vai falar um pouco para nós aqui sobre a estratégia de governança digital do governo, da administração pública. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Paula, eu sou analista em tecnologia da informação lá da nova CETIC. Para quem ainda não sabe, é a SLTI, que virou STI agora desde o dia 15 de maio, é a CETIC, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, me convidaram, o Fábio me convidou, na verdade, convidou a secretaria e eu vim fazer essa apresentação para vocês nesse evento de planejamento que vocês estão nesse momento de planejar. Então, eu vim mostrar um pouquinho para vocês do que é a EGD, a Estratégia de Governança Digital. Então, esse é um roteirinho da minha apresentação. Vou falar um pouquinho da legislação que está por trás da EGD e um pouquinho dos conceitos que foram utilizados para a gente montar a estratégia. Os eixos da EGD, os eixos que ela se baseia. Um pouquinho da EGD em ação, que vai um pouquinho ao encontro da apresentação que a gente viu agora. O monitoramento e o alinhamento do PDTIC, a EGD, o Comitê de Governança Digital e um pouquinho do que a CETIC está fazendo para impulsionar a EGD. Então, a legislação que apoia a estratégia é o decreto 8638, que foi publicado em janeiro do ano passado. Ele publicou a política de governança digital e a portaria 68 de março do mesmo ano, publicou a estratégia, que é justamente os objetivos, as iniciativas, tudo isso está lá dentro desse documento que hoje a gente tem lá no site do planejamento, uma aba falando da EGD. O endereço está ali no finalzinho da página. Então, como é que a gente começou a estruturar a EGD? Eu participei desde o início, quando a gente começou os estudos e verificando o que tem sido feito no mundo em relação a isso. Então, esse é o conceito que a gente escolheu para usar e que representa o que a EGD é para o governo federal, no caso. Então, está bem ali. Utilização pelo setor público de tecnologias da informação e comunicação com o objetivo de melhorar a informação e a prestação de serviços, incentivando a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão e tornando o governo mais responsável, transparente e eficaz. Então, a gente tem palavrinhas aí bem, muito importantes nesse conceito. Então, a gente já começa a ver que, como foi falado na apresentação anterior, o valor gerado. Só que, como a gente está falando de governo, qual é o valor público que a gente gera em tudo que a gente se propõe a fazer? Então, no caso, a EGD, ela é calcada em três pilares, informação, serviços e participação. Está todos os três pilares convergindo para gerar um valor público, que é o que a gente tem perseguido. Então, esse é o diagrama estratégico da EGD. Então, a gente colocou o valor público lá em cima, como seriam os benefícios para a sociedade. E a gente colocou os três pilares, que eu já falei anteriormente. E, dentro de cada pilar, a gente tem aqui os objetivos de cada pilar desses aqui. Então, a informação, a gente tem fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos, ampliar o uso das TICs para a transparência e publicidade e a aplicação dos recursos públicos. E garantir a segurança da informação e comunicação do Estado e o sigilo das informações do cidadão. Então, a segurança também é uma preocupação sempre, principalmente no governo que lida com informações muito sensíveis dos cidadãos. Em serviços, então, o que a gente quer fazer em relação a serviços? Expandir e inovar a prestação de serviços públicos digitais. A gente tem a tecnologia à nossa disposição. Como a minha pergunta anterior foi que o governo normalmente está atrás. O governo não inova. Normalmente, ele está bem atrás, sempre andando. O TCU é uma exceção. Eu já conversei com o Márcio Weiss, que é o secretário da CETIC. Já falei para ele que o TCU acaba ocupando um espaço que é a CETIC, que, na verdade, é o papel da CETIC, que é impulsionar a tecnologia para melhorar o governo federal. Na verdade, o governo como um todo, porque o governo federal, começando, as outras esferas de governo podem acompanhar. Então, o TCU é um caso bem à parte e a gente se espelha muito e usa o TCU muito como parceiro em tudo que a gente acaba fazendo. Então, aqui tem os objetivos em relação aos serviços públicos que foram ofertados aos cidadãos e a participação social, que também é uma preocupação em relação ao EGD, que o cidadão comece a usar um pouquinho. A gente não tem essa cultura, o brasileiro não tem a cultura de participar do governo, no caso de política pública, construção. Tem algumas iniciativas ainda, que é o orçamento participativo, em alguns momentos, audiências públicas, consultas públicas, mas essas participações ainda são muito incipientes, são bem, muito pouquinhas, no caso. Então, aqui a EGD vem tentando puxar esse assunto para a gente poder ver se fomenta mais a participação do cidadão nas políticas públicas. Os princípios aqui embaixo, que foi o que nortearam a construção da EGD, abertura e transparência, inovação, compartilhamento da capacidade de serviço, focos na necessidade do cidadão, segurança e privacidade, simplicidade, governo como plataforma, participação e controle social e priorização de serviços públicos, disponibilizados em meio digital. Então, esse é o diagrama estratégico da EGD e esse é o resumo da EGD. Então, hoje a EGD tem três eixos, dez objetivos que a gente viu ali na transparência anterior e desses dez objetivos são 52 iniciativas estratégicas que tem hoje no documento. Então, falando um pouquinho do que a gente viu lá anteriormente em relação aos eixos, a gente tem o eixo 1, que é a informação. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas existe o portal de dados abertos, que a CETIC, na verdade, é a que cuida desse portal, então ela disponibiliza o portal e ela centraliza várias... Não estou vendo, mas... Ela centraliza vários dados públicos que podem ser disponibilizados para uso da sociedade. então hoje existe esse portal, ele tem vários conjuntos de dados já lá dentro, que as pessoas podem baixar e utilizar nas suas aplicações, nas suas análises de dados e fazer, de repente, dashboards e usar... Na verdade, o governo quer mais a questão de aplicativos, porque ele quer que a sociedade utilize os dados para melhorar até o próprio serviço onde ele não alcança. O desenvolvimento desse portal colaborativo, eu acho que é uma das formas que eu mais vejo em relação à colaboração é no portal, porque ele tem várias pessoas de sociedade mesmo trabalhando com eles, desenvolvendo o portal e fomentando e tentando usar os dados para poder fazer, gerar certas aplicações. E a EGD, ela quer que o portal de dados abertos seja uma plataforma mesmo para que os órgãos entendam a importância de ter os dados, dados públicos que a gente sabe que o cidadão necessita e ter a cultura de colocar esse dado já disponível, fazendo aí uma, como diz lá na LAI, uma proatividade em relação à disponibilização da informação. Acho que de novo. em relação à prestação de serviços, hoje, o governo utiliza o cidadão... Por que eu não consigo mais usar a bolinha? Acabou? O governo acaba utilizando o próprio cidadão como o boy, não é, gente? Porque, por exemplo, aí a gente está mostrando um caso bem prático, que é o caso do FIES. Quando você solicita um financiamento pelo FIES, você é obrigado depois a ir lá, quer dizer, você tem que ir na Previdência, solicitar um comprovante de renda para depois entregar isso lá para poder comprovar que você tem direito àquele financiamento. Sendo que a renda já é um dado que o governo tem. O governo já tem esse dado. Por que o FIES não fala com a Previdência? Por que o MEC não fala com a Previdência? O que é esperado é que, quando a gente fala em prestar um serviço melhor para o cidadão, é tentar desonerar o cidadão desse serviço de boy, que é o que ele faz. Então, o caminho feliz era você pedir o FIES e a Previdência falar com o FIES e informar a sua renda para ver se é um requisito que você cumpre para poder utilizar o financiamento. E, quando a gente fala que uma etapa cumprida não pressupõe a ação completa do Estado na pressão desse serviço, é porque, nesse caso do FIES hoje, como está hoje, é porque, no fundo, o serviço tem o sistema do FIES, você entra, faz várias coisas pela internet, mas você não completa o serviço totalmente. Não é um serviço 100% digital. A pessoa tem que ir lá fazer uma ação que o Estado já poderia fazer no lugar dele. Então, é isso que a gente tem incentivado, é que os órgãos comecem a falar uns com os outros para poder desonerar o cidadão desse caminho louco que ele fica fazendo para poder ter um serviço prestado, ficar correndo de um lado para o outro para tentar resolver um problema que o Estado, na verdade, poderia resolver para ele. Então, a gente usa muito esse conceito, a questão do Estado como presença versus o Estado como lugar, porque hoje o Estado é um lugar. Então, quando você quer tirar um passaporte, por exemplo, você sabe onde você tem que ir. Você tem que ir lá, de repente, na hora, aqui em Brasília, na Polícia Federal, solicitar, entrar e fazer tudo bonitinho. Então, você sabe onde tem que ir. Agora, se você tem tudo isso, de repente, disponível em vários canais que você não precisasse ir lá num lugar específico fazer o serviço, você teria mais o Estado num conceito de presença. O Estado está no meu celular, eu consigo resolver muita coisa por aqui, eu não preciso mais me preocupar onde é, eu não tenho que ir em lugar nenhum. Esse é o mundo ideal, vamos tentar trabalhar para melhorar esse caminho e tentar chegar o máximo possível no 100% digital. Bom, gente, ainda no Ex-Presença de Serviço, a gente tem o Portal de Serviços hoje, o serviço.gov.br, que reúne muitos dos serviços públicos hoje, digitais ou não, porque ele tem a descrição do serviço, onde ele é prestado, qual o horário, ele tem várias informações em relação ao serviço. Então, o Portal de Serviços está tentando focar no cidadão, que a ideia é centralizar os serviços num único portal, tanto que o Portal de Serviços vai ser a porta de entrada para a plataforma de cidadania digital, não sei se vocês já conhecem, mas é um projeto lá da Secretaria de Gestão que está tentando unificar e criar um portal único de entrada para a prestação de serviço do governo federal. E o Portal de Serviços vai ser a entrada dessa plataforma. hoje a gente já tem ele disponível, é óbvio que com a plataforma de cidadania digital ele está sendo reformulado e está sendo casado, porque é uma solução que vai muito além de só isso, tem autenticação do cidadão, identificação única do cidadão envolvida, então tem uma série de projetos envolvidos para realmente chegar no conceito da plataforma de cidadania digital mesmo, do cidadão chegar e saber onde ir para resolver qualquer problema dele em relação ao governo federal. A gente tem algumas funcionalidades já hoje no portal, como a geração automática da carta de serviço de cada órgão, desde que ele tenha cadastrado o serviço lá. A importação, eu consigo importar informações dos serviços, eu tenho integração com a Barra Brasil, que é uma barra que fica lá em cima, que todos os sites do governo têm a mesma barra, está em busca centralizada apenas em serviços de governo, tem vários serviços hoje, mas a ideia é que esse portal evolua em conjunto para gerar, para chegar no conceito da plataforma. E, como o terceiro eixo, que é o de participação social, a intenção é exatamente essa, tentar fazer o cidadão chegar mais próximo do governo. E, hoje, como é que o governo está fazendo isso? hoje existe, desde o governo anterior, existe o portal do Participa.br, é ele que está fazendo essa ponte de governo e cidadão. A gente tem conversado muito, a CETIC, no caso, conversa muito com a presidência, a Secretaria de Comunicação, que é a responsável pelo portal. A gente acaba dando um suporte, porque o Participa é a ferramenta hoje para consulta pública e, como o meu departamento, que é o Departamento de Governo Digital, ele, na época, era ele que oferecia a ferramenta, então a gente ficou ainda com a incumbência de acabar dando um pouquinho de suporte em relação às consultas públicas. Mas esse é o ambiente, hoje, oferecido pelo governo como forma de participação entre governo e sociedade. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês do que hoje existe como iniciativa estratégica transversal, onde é que a EGD está atuando em relação a todos os órgãos. No caso da prestação de serviço, até em função do portal de serviços hoje e da plataforma de cidadania, que é um projeto em conjunto da Ségis com a CETIC. Os dados abertos, que é um projeto da CETIC em conjunto até com a CGU também. A computação em nuvem, que é um assunto que está sempre em moda e o governo, quer dizer, já é uma coisa até pacificada no mercado, mas o governo ainda está com esse conceito e está tendo que... A questão da contratação e a questão de licitação, então tem regras que tem que cumprir em relação a isso. implantação do IPV6, que já está em andamento. O processo eletrônico nacional, o PEM, que vai ganhar um barramento e os órgãos vão poder falar uns com os outros, vão poder passar um ofício para um, para o outro nesse momento. Tem o PDTIC alinhado à EGD, existem alguns guias oferecidos pela CETIC para ajudar os órgãos a fazer esse alinhamento. O comitê de governança digital, que é um comitê que eu vou falar um pouquinho mais ali na frente. A segurança da informação e comunicação, que tem projetos específicos, até em função da plataforma de cidadania digital, de autenticação e de reconhecimento do cidadão como unicamente, ver se a gente consegue dessa vez identificar unicamente o cidadão, que a gente tem muito problema de fazer batimento entre as bases, porque a gente não tem uma chave única. Acessibilidade digital, meu departamento também é responsável por cuidar, gerar também material em função de acessibilidade da consultoria para os órgãos para como transformar os seus portais em acessíveis. E o último lançamento agora que a gente fez da CETIC, agora no início de maio, foi a plataforma Govidata, que é a plataforma de análise de dados, que tem várias bases de dados do governo federal disponíveis para os órgãos que aderirem à plataforma poderem fazer vários cruzamentos e mapas, dashboards e poder fazer tomada de decisão. Então, aqui é mais uma ilustração do que é a EGD, como é que você faz esse alinhamento, porque o PPA é o plano maior do governo federal, que a EGD está alinhada a ele, e, a partir daí, você tem o seu plano institucional e, daí, você faz o PDTIC. A CETIC, como eu disse, não sei se é lá, depois eu vou falar um pouquinho dos guias, vou deixar um endereço para vocês, depois com a apresentação. Então, a partir de indicadores e iniciativas que já estão na EGD, você consegue chegar no seu PDTIC alinhado lá à EGD, no caso. Está aqui um pouquinho do que você... um resuminho do que tem no guia, que já tem um guia bem mais completo, bastante orientação para os órgãos, e de tudo o que você tem que fazer para alinhar o seu PDTIC à EGD, definir esses princípios, diretrizes e valores alinhados aos eixos da EGD, que é acesso à informação, prestação de serviço e participação social. Elaborar a missão e visão que remeta aos eixos. Eu não vou ler tudo, não, gente, eu vou deixar a apresentação para vocês e o guia também, eu acho que ele dá todos os... tudo o que vocês precisam para fazer isso e se ainda tiver alguma dúvida, ainda existe a oportunidade de pedir um chamado, abrir um chamado lá no C3S, a central lá do CISP, para poder... o pessoal vem dar uma consultoria ainda para vocês. E a EGD vai ter o monitoramento, então a gente tem lá as metas, a gente tem os objetivos, então a gente vai fazer um levantamento e com isso monitorar a EGD como é que os órgãos estão evoluindo em relação a esse mundo digital. Então o comitê que eu voltei a falar é porque ele está previsto no decreto, então ele tem membros de alta direção, porque cargos de DAS 5 ou equivalente ou de hierarquia superior, então é um comitê para deliberar sobre assuntos e de cada órgão vai ter que ter um para poder acompanhar a governança digital em cada um dos seus órgãos. As agências, eu disse que o TCU é um órgão privilegiado, mas as agências também, em comparação à grande maioria dos ministérios, também é. Vocês têm uma maturidade muito maior que muitos ministérios, então acredito que quando vocês forem montar realmente o plano, vocês já têm bastante bagagem e bastante ações já previstas para poder chegar nisso bem mais rápido que muitos órgãos que a gente acompanha. Bom, gente, aqui é um pouquinho do que hoje a CETIC disponibiliza para os órgãos para ajudar no caso. A STI se propõe a dar envolvimento e apoio da alta direção dos órgãos, mesmo porque, como ela é o órgão central do CISP, está sempre, pelo menos com a parte de TI, a gente está sempre envolvida, então os órgãos estão sempre falando com a CETIC, no caso. A gente teve a alocação de ATIs, analistas em TI, com uma contratualização, ali nem troquei a sigla, a CETIC, secretaria executiva de cada órgão, se comprometendo a várias ações, inclusive da EGD, na hora de alocar a TI dentro do seu órgão. A gente fez isso e a gente tem acompanhado como é que os órgãos estão trabalhando em cima desses planos que foram feitos, esses contratos, na verdade, com os órgãos. Na verdade, logo ali embaixo estão ali os planos de trabalho, porque são três grupos de meta, cada grupo de meta. Um tem a ver com a EGD, o outro tem a ver com os projetos finalísticos do seu órgão e o outro são os projetos estratégicos. Então, cada grupo tem as suas metas e a gente tem acompanhado principalmente o que tem a ver com a EGD e onde os ATIs têm atuado mais. O fortalecimento da rede CISP, agora a secretaria está fazendo as reuniões cada vez agora em um órgão diferente, está procurando trazer e se aproximar mais dos órgãos, para a gente poder tentar fazer a EGD realmente decolar. Como eu disse, a gente tem guias disponíveis em relação ao alinhamento do PDTIC em relação à EGD lá no portal do CISP, deixei o endereço ali. O decreto que criou a política de governança digital, ele também prevê a questão de redes de conhecimento. Então, a gente está estruturando redes de conhecimento até mesmo para como a gente poder disseminar as melhores práticas entre os órgãos. Onde está dando certo uma determinada ação e a gente vai fazer isso para os órgãos poderem também terem referências na hora de tomar uma determinada decisão. O portal de serviço, como eu disse, que vai ser a porta de entrada para a plataforma de cidadania digital. O portal de dados abertos, que é esse catálogo central de dados públicos que está à disposição da sociedade. A gente tem o Govidata, que é o compartilhamento de base de dados. E a gente também vai lançar agora a plataforma de interoperabilidade, que são... Porque o Govidata é um ambiente para você fazer análise de dados. Agora, a plataforma de interoperabilidade, não. Você lá vai ter serviços que você vai poder usar para poder falar com outro órgão, como aquele caso do FIES e a Previdência, que é o NSS. Então, se eles disponibilizarem os serviços, aí vão poder usar e vão poder se falar. Então, a gente está apostando muito nessa plataforma. Deve ser lançado em breve, aí os órgãos serão convidados para poder... Quanto mais serviços a gente... Nossa, de novo. Ih, agora não sei o que eu fiz mesmo. Tirou isso ali. desculpa, gente. A plataforma de APIs, que são os serviços interoperáveis que os órgãos vão poder utilizar para poder falar um com o outro. Os seus serviços, é sistema, sistema. No caso, a gente está apostando bastante nessa plataforma. e a gente espera que a gente consiga resolver vários problemas de interoperabilidade que hoje existem. Bom, gente, a minha apresentação realmente não era muito grande. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Coloco meus contatos à disposição se alguém precisar falar, tirar alguma dúvida ou alguma outra coisa. Ok? Obrigada. 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 Vou fazer um fechamento aqui. Agradecer aos palestrantes, à Ana Paula, até pelo elogio às agências. Muito obrigado, os colegas lá no fundo. Já ficaram... Você sempre dá uma alegria para nós. Agradecer ao Cássio também compartilhar a visão do Gartner. Eu acho que foi muito produtivo e eu acho que foi muito feliz até a composição, a sugestão do Fábio também trazer essas visões do que acontece aqui. A gente consegue ter uma visão mais ampla, a gente pega um contexto envolvendo o mercado, tanto a parte privada quanto o governo, e vamos dizer assim, tanto o Brasil como o mundo por parte do Gartner, e consegue trazer também uma visão mais, vamos dizer assim, uma mais imediata de ferramentas, iniciativas e plataformas com o pessoal da CETIC, trazendo o que está sendo hoje disponibilizado. A ideia, eu tentei juntar essa, vamos dizer assim, essa quantidade de informações que a gente recebe é exatamente essa, é trazer essa massa de informações para o grupo que está trabalhando no PDTI, no PDTIC da ANEL, e para a gente, ao longo dos trabalhos, poder ir juntando aqui as ideias, podendo abrir, aquilo que o Cássio disse, aquela possibilidade de serviço lá, já falou da plataforma de interoperabilidade, aí a gente já fica assim, tem tanta iniciativa que a gente tem aí ponto a ponto para fazer web service, alguma coisa assim, quem sabe isso já resolve uma série de problemas. Então a gente, ao longo dos trabalhos, vai conseguir linkar tudo isso aí e ir explorando um pouco mais. um pouco aqui na minha brincadeira aqui rabiscando, eu começo a ver coisas que a gente tem que trabalhar. Eu acho que é interessante da apresentação do Cássio, a questão que ele falou lá no início, fez as metáforas gastronômicas, mas é a questão da cultura, realmente é a questão da cultura. Então a gente vê que a gente tem níveis de maturidade diferente também e é isso que torna mais difícil em trabalhar a cultura. Eu acho que assim como a Ana Paula colocou a questão da maturidade das agências, a gente vê assim, a gente olha outros órgãos, vê a dificuldade, vê a dificuldade de recurso que tem, enquanto a partida a gente olha outros lugares, olha a Receita, olha o Bacen também, a gente fica aqui morrendo de inveja, e aí se a gente quer ver até onde pode chegar, a gente olha esses outros. E aqui dentro a gente tem esse mix também. A gente vê os nossos clientes, a gente tem as nossas dificuldades em lidar, em avançar com a TI e eu acho que isso aí é o grande desafio que a gente tem aqui, é trabalhar os diferentes níveis de maturidade interna do cliente e o que a gente tem para ofertar. Então eu acho que tem um desafio grande aqui nas nossas limitações, nas nossas limitações como administração pública, eu acho que a pergunta que a Ana Paula fez ao Cássio lá é bem pertinente, a nossa também, a gente tem uma, a gente por um lado quer voar, a administração sente que quer se modernizar, tem aí a CETIC, suas diversas edições, STI, SLTI, mas graças a Deus a gente tem ficado satisfeito que apesar de toda essa conturbação de momento político e econômico que a gente vive, tem conseguido manter uma linha que é realmente ser indutora junto com o TCU até o TCU sendo parceiro ser indutora do uso da tecnologia como plataforma, como alavancadora e como redutora de custos e de presença que eu acho que é isso que é interessante que a Ana Paula falou de presença junto ao cidadão em vez de o governo ser local. Agora, a gente ao mesmo tempo tem isso e tem como o Cássio coloca essa questão toda de abandonar a estrutura de caixa que é uma ideia e trabalhar com a estrutura flexível até ir modal modo 1 modo 2 isso e tudo a gente vai nas apresentações lá no summit no simpósio no lugar a gente fica cheio que vontade de trabalhar com isso mas ao mesmo tempo que tem isso por outro lado e planejamento flexível também por outro lado a gente tem a marra do PPA LDO e aí ao mesmo tempo que o TCU também tenta induzir e começa a induzir fazer acórdons também no sentido do Ministério de Planejamento avançar ao mesmo tempo ele vem também cobre em cima de uma estrutura tradicional então a gente sabe que a gente tem que ter a coisa aqui o PDTI depois a gente desdobra o nosso planejamento de contratação o Biratan está lá ele já foi da TI ele foi das licitações foi da TI e agora voltou para as licitações ele também a gente tem que ter o PDTI para a gente poder definir as nossas contratações que tem que estar alinhadas com o PDTI então a gente tem que ser não pode ser amplo demais o PDTI e também não pode ser amplo demais porque é sob pena de levar lugar nenhum ele tem que ter uma direção e nem também fechado demais como cabe a um plano estratégico não é fechado demais porque também a gente se engessa mas dali a gente tem que conseguir extrair os nossos planos de contratação ao longo do quadriênio que ele vai abranger e isso aí depois é cobrado com os olhos de controle quando vem a prestação de contas e tudo mais a gente é cobrado então a gente como diz a gente fica com o pé em dois mundos e a questão da estrutura também a questão da estrutura não raro eu vi o Maurício lá empolgado tem alguns pessoal que se empolga e vários colegas o Flávio que hoje está em dados abertos o Flávio já foi com o Biratã foi o Fábio e a primeira edição do Antônio e do Fábio era o primeiro coordenador do primeiro PDTI depois foi o Antônio hoje é o Fábio isso também é bacana a gente teve alternância aqui nos membros da equipe que abraçaram com vontade que não foi assim eu designei abraçaram com vontade mas a gente teve esse pessoal todo trabalhando aí e assim e ao longo dessas várias edições a gente teve discussão da estrutura então eu que vim 17 anos de iniciativa privada eu digo assim eu trabalhei com hoje a gente tem um anel sem papel aqui eu trabalhei com com processo sem papel em 2000 eu comecei no meu departamento em 2004 eu já estava aqui na anel o colega que me sucedeu lá virou para mim disse assim Vitor ano passado a gente trabalhou sabe quantas propostas a gente mandou para cliente o projeto em papel zero eu disse a gente veio implementar isso aqui uma década depois então a gente claro a gente não vai pensar nisso porque a gente também fica deprimido mas a velocidade da administração pública e o recurso dela é outro e é assim porque é o dinheiro público e ele é tratado com muito conservadorismo então a gente não consegue dar saltos assim como diz disruptivos como na iniciativa privada agora há pouco eu fiquei um pouco menos triste felicidade relativa quando no Ana Criptor aí pegou o governo britânico lá com uma série de estações com Windows NT eu disse poxa nem nós a gente se livrou do nosso último faz uns três anos que era uma só estava isoladinho numa rede separada já com o risco administrado e na primeira empichação que a gente teve a gente tirou ele do ar então assim a gente pensou o governo britânico é um dos maiores sistemas de saúde do mundo trabalhando com Windows NT então não é só os países em desenvolvimento mas a gente tem que lidar com isso então a gente tem que juntar a gente não consegue aqui na estrutura a gente já pensou tem que ver até onde a gente pode adotar até onde a gente pode conseguir fugir um pouco da caixa eu vi quando falou da caixa ali a Adriana e a André já se identificaram com as suas caixas o Hebert não sei se estava aí o Hebert é uma das caixas são os três clássicos infra, desenvolvimento suporte estavam ali os três clássicos mas gente por que a gente está nisso? aí foi eu acho que foi bem o que o Cássio colocou porque a estrutura flexível ela não é custo otimizada e a gente tem o arrocho o arrocho e eu não choro aqui para a Ana Paula porque eu sei que a Ana Paula sofre lá dentro eu já chorei para os colegas dela para os secretários anteriores para os adjuntos e eles dizem assim Vitor, eu sofro tanto quanto você não é porque o cara está no outro andar aqui que eu consigo aliviar eu também sou contingenciado então isso aí acaba nos levando a uma estrutura tradicional e a gente tenta trabalhar vamos dizer com uma estrutura tradicional com um olho aqui e o outro na modernidade tentando adaptar isso aí tentando usar todas essas coisas de modal 1 e 2 bom, isso aqui eu acho que foi mais ou menos algo que eu consegui pegar e juntar e dizer assim a gente tem um bom desafio aí pela frente ajudou bastante e a gente vai ter muita interação aí com o Gartner com o pessoal da CETIC né e eu queria deixar então assim o agradecimento aí aos palestrantes ao Cássio e a Ana Paula e desejar assim a equipe bom, e o principal a apresentação fica aqui a Ana Paula vai deixar o Cássio está falando que vai deixar aqui então ótimo que já tinha gente eu mesmo estava com o iPad ali tinha um colega tirando foto né então já é um subsídio muito grande para o nosso trabalho mas o material que o pessoal disponibilizou que o Fábio e eu temos baixado lá o Ricardo tem ele acaba isso eu acho muito bacana no Gartner tem a agenda do CIO acabam eu digo assim pô eu tenho a diretoria como chefe e tem o Gartner porque ele fica cobrando o meu passo também Vitor você já viu isso já fez isso isso é bacana eu acho que faz a gente avançar então acho que gente é isso aí muito obrigado aos palestrantes e desejo um bom trabalho aí ao grupo do PDTI sucesso para todos nós Aplausos